Música Terminais portuários foram arrendados à iniciativa privada no Pará. Os terminais vão ficar nas mãos de grupos privados por um período que varia de 15 a 25 anos. Os investimentos previstos são de mais de 420 milhões de reais. Mais informações sobre o resultado do leilão você pode acompanhar nesta entrevista coletiva concedida na Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos ver. Bom, eu sou Flávio, eu represento a Ipiranga, que foi a vencedora do lote PEL4. E nesse momento nós até então estávamos muito mais preocupados com a engenharia, com a parte econômica financeira, para nós vencermos o lote. Eu diria que é a partir de agora que nós vamos verificar qual seria a engenharia financeira que a empresa estará tratando, se é com recursos próprios ou buscar uma linha de financiamento. Nilton Gavara da Raiz, vencedor do O2B. A nossa visão é similar, a gente estava com foco nessa etapa do leilão. E a princípio todos os fatos foram feitos com caixa própria da empresa. E se a gente tiver algum benefício financeiro para financiamento externo será feito, senão vai ser com caixa da própria Petróleo Sabá, que é a distribuidora que a gente controla na região. Boa tarde, Aurélio de Souza, gerente executivo de logística da Petrobras Distribuidora, vencedor do lote BEL8. Exemplo dos meus colegas que falaram anteriormente, nosso foco até o momento foi de elaborar o projeto, fazer as melhores análises econômicas para a participação desse projeto. E agora os próximos passos é exatamente definir o detalhamento e como se financia. A princípio nós temos os valores previstos no nosso plano de negócios e gestão, mas vamos avaliar a melhor alternativa de modelagem financeira para o empreendimento. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Penchinar, da Petrobras Transporte, Transpetro, e a nossa questão vai na linha do que os meus colegas acabaram de colocar. Para a Transpetro, as últimas semanas foram intensas. Transpetro está participando de um leilão público pela primeira vez, então houve uma dedicação muito grande por parte da empresa para tentar buscar uma análise que tivesse uma viabilidade técnico-econômica. E agora nós vamos seguir os próximos passos para o desenvolvimento do projeto que se encontra com a Transpetro hoje. Obrigado. Bom, meu nome é Elano, eu sou diretor de negócios do Tecmar, Ultracargo. Para nós também não foi diferente, nós, ultimamente, nas últimas semanas, nós tivemos uma dedicação total à execução e preparação do business plan. E a partir de agora é que a gente vai avaliar as questões de investimento, se vai ser investimento capital próprio, se vai ter uma estruturação financeira. Então, é uma visão similar dos colegas aqui que já citaram. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer mais uma vez as equipes que trabalham para fazer com que essas coisas aconteçam. A equipe lá do Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, a equipe da Agência Reguladora da ANTAC, que faz um trabalho maravilhoso, que tem sido muito bem-sucedida, a equipe da Empresa de Planejamento e Logística, eu gosto sempre de falar nisso, porque o pessoal às vezes fala, ah, a Empresa do Trembala, a Empresa do Trembala, gente, a Empresa não é do Trembala há muito tempo. Há muito tempo a EPL vem se dedicando à estruturação de projetos de concessão. Então, ela vem estruturando esses projetos de terminais portuários, ela está se dedicando à estruturação de projetos de rodovias, e ela está se dedicando ao Plano Nacional de Logística. E o que é o Plano Nacional de Logística? É o legado, é o planejamento de longo prazo. Então, eu tenho que louvar o trabalho que essas equipes fazem, porque para chegar hoje aqui e bater o martelo, chutar para o gol, houve um grande trabalho de horas, de estudo, de modelagem, de empenho, desses times aí que são extremamente dedicados, extremamente profissionais, e que têm feito bonitos. Então, eu quero apresentar aqui o meu reconhecimento ao time do Ministério, ao time do ANTAC, ao time do EPL, ao time do PPI. O PPI entrou para transformar essa parte de transferência de ativos para iniciativa privada, tem feito um trabalho de coordenação muito importante, muito relevante. Então, mostra que há uma sinergia, uma união dos agentes de governo, em prol da infraestrutura, fazendo com que a performance se aumente, e com que a gente seja bem-sucedido. Então, o PPI foi um grande impulsionador do sucesso. Então, eu tenho que agradecer a todos esses agentes. E, além da AGU, porque no Brasil a gente gosta de uma judicialização. Então, é muito comum ter uma ação judicial no meio do caminho, ou mais de uma, ou dezenas, às vezes. E a AGU é igual o Duque de Caxias, é invicta, não perde uma. Então, eu tenho que fazer também essa minha homenagem à Advocacia Geral da União. Cumprimos a nossa meta. Eu adoro cumprir meta. A gente prometeu fazer concessão de 23 ativos antes dos 100 primeiros dias, e fizemos. E com resultados extraordinários. Se a gente somar a outorga à vista com as outorgas que são pagas ao longo do tempo, tanto os arrendamentos que são pagos em função da movimentação nesses terminais, da expectativa de arrendamento, com a outorga que vai ser paga ao longo do prazo de concessão da Norte-Sul, com a outorga variável também nos aeroportos, a gente chega à marca de 8 bi de outorga, mais de 8 bi de outorga, sendo que mais de 3 bi, 3 bi e pouquinho, 3 bi e 300, mais ou menos, está entrando à vista. E o mais importante, investimento. Então, quanto investimento contratado? A gente está falando aí de praticamente... A gente está chegando aí já na casa dos 7 bi de investimento contratado. Então, isso é emprego que vai ser gerado, isso é movimentação, é indução de outras atividades econômicas, isso é dinamização da economia. Então, fazer leilões de terminais portuais, como nós fizemos aqui há duas semanas, de Cabedelo e Vitória, e hoje fazendo os terminais do Norte, fazendo Miramar e Vila do Conde, tem um aspecto fundamental na logística de líquidos, na logística dos líquidos que abastecem a região Norte, que abastecem Centro-Oeste, que abastecem Nordeste. Ferrovia Norte-Sul vai ter um impacto violento também em termos de logística, logística de grãos, logística de carga geral, contêineres que vão sair de São Paulo em direção ao Centro-Oeste, e vice-versa. Enfim, a gente está muito... Fora os aeroportos, que vão proporcionar aí realmente mais movimentos, mais passageiros. Então, a gente fica muito satisfeito com os resultados alcançados. Isso nos dá motivação para continuar, para seguir esse caminho. Observem que a gente tem um chamamento para estudo de 22 aeroportos, já está na rua. Nós já estamos fechando a qualificação de empresas interessadas em fazer o estudo do aeroporto de Viracopos. Isso significa que a gente está... Viracopos, a gente tem plano A, B e C. A gente está raciocinando com todas as hipóteses, e aí já temos uma empresa pronta para fazer o estudo. Já temos as empresas qualificadas praticamente fechando esse processo para fazer o estudo de Viracopos. Os estudos dos 22 aeroportos já estão na praça. Estamos na fase final de conclusão de estudos para algumas rodovias, isso encabeçado pela empresa de planejamento e logística. Então, estou falando da 163 Pará com a 230, a ligação de Sinop para a Merituba, que é algo fundamental para a logística de grãos. A gente pretende ter essa concessão realizada no ano que vem, então a gente está perto de lançar a consulta pública da 163 Pará 230. Estamos perto de lançar a consulta pública da 381 Minas, a ligação de Belo Horizonte com o governador Valadares, mais a derivação na 262, que vai até Vitória. Fundamental, a rodovia que mais mata a gente no Brasil. Há uns 5.3 Goiás e Tocantins, estão praticamente também com o modelo fechado, um excelente trabalho feito com a ELE Banco Mundial, também fase final de conclusão, praticamente prontos para lançar a consulta pública. Vários estudos estão em andamento e devem ser contratados em breve lá no BNDES. São 5.700 quilômetros de novas rodovias. No TCU, a gente tem a 364, 365, que pode sair a qualquer momento. Vamos ter um painel de referência no dia 26 de abril para discutir o modelo, que a ligação já está aí para a Uberlândia. Ferrovia de integração oeste-leste, a ligação de Caetité para Ilhéus. E a Ferrogrão, a Sinop, a Ministro de Tuba, também estão com modelagens praticamente concluídas. Já passaram por consulta pública, já estamos incorporando contribuições de consulta pública. E aí está perto de enviar para o Tribunal de Contas da União. Então, e fora as prorrogações de concessão de ferrovias. Vocês viram que, esta semana, a área técnica do TCU soltou a manifestação sobre a prorrogação da Malha Paulista. Isso abre a janela, o caminho para as outras discussões que envolvem o Estado de Ferro dos Carajás, Vitória Minas, a linha da MRS, a linha da FCA. Então, estamos caminhando bem naquilo que está planejado pelo Ministério da Infraestrutura em termos de parceria com os investidores privados. Na de Portos, a ANTAC está praticamente pronta, está muito perto de lançar editais para a terminal no Porto de Santos e também no Porto de Paranaguá. E continuamos estudando aí, Itaqui, Suap, enfim. Nós temos um terminal de Suap muito perto de sair do TCU, terminal importante. Então, estamos caminhando muito bem dentro do que está planejado, seguindo rigorosamente, de forma bem ortodoxa mesmo, o plano que foi traçado no que diz respeito a esse pilar importante que é a transferência de ativos para a iniciativa privada. Eu acho que está próxima, está bem próxima. Está sendo feita alguma alteração de constituição no PPI, acho que o Ministério do Desenvolvimento Regional está entrando na composição. Mas é o que eu falo sempre, o PPI torna o projeto um projeto de relevância e de prioridade nacional. E esse projeto ingressa no Plano Nacional de Desestatização, no Programa Nacional de Desestatização. Isso não quer dizer que a gente vai ficar esperando reunião no PPI para estruturar. Observe que as estruturações estão andando. Então, o PPI vai ter situação de ser qualificado no PPI e estar lançando consulta pública na semana seguinte. Nada está parado, está tudo andando. O PPI simplesmente diz, olha, este projeto é prioridade nacional e este projeto passa a compor o Programa Nacional de Desestatização. Está no PND, ponto. É só isso que o PPI faz. E aí entra no acompanhamento do PPI. E o PPI já vem acompanhando. Então, o mais importante do que a reunião é a estruturação, é o acompanhamento, é a resolução de problemas, é a incorporação de sugestões de players que participaram de outras rodadas. Só para você ter ideia, já está sendo organizada uma reunião com aquelas empresas que participaram do último leilão, com a última rodada de concessão de aeroportos, para capturar a percepção deles com relação ao leilão, para procurar caminhar nessa curva de aprendizado, que é o que a gente sempre faz. Esse processo de transferência de ativos para a iniciativa privada é um processo que a gente vai trilhando uma curva de aprendizado, vai tentando ganhar cada vez mais maturidade. Então, nós já estamos trabalhando muito na estruturação das próximas rodadas, e isso independe de reunião do PPI. A reunião do PPI, então, é o marco para dizer, olha, isso aqui é prioridade nacional, e entrou no PND, ponto. Então, é uma questão até mais de comunicação. E, obviamente, o cumprimento de uma exigência legal, mas todas as estruturações estão caminhando, por isso que estou muito tranquilo com relação ao pacote que vai vir por aí. Tem previsão de a passagem do pacote? Já está na rua. Os estudos, o chamamento público, a PMI dos aeroportos já foi para a rua, o Viracopos também já foi para a rua, e a gente já está fazendo a classificação dos proponentes interessados, as estruturações estão praticamente prontas. Eu acredito que, no mês de maio, começam a vir para a rua as primeiras consultas públicas. A 364, 365 está no TCU, estou esperando só o OK. A mesma coisa, o terminal de containers, lá de swap, não é isso? Está lá pronta, está lá no TCU, estou esperando só o OK para publicar edital. Ferrobrilho de integração, oeste-leste, ferrogrão, a gente está analisando, incorporando contribuições. Eu acredito que, em maio, a gente manda para o TCU. Então, estou dando vapor, pé no acelerador. Ministro, Vanessa, TV Brasil. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o leilão de hoje, quanto foi arrecadado, e também, em geral, em relação aos portos. Já teve um leilão anterior, vai ter mais um. Gostaria que o senhor falasse, então, sobre o resultado de hoje e, em geral, em relação aos portos. Obrigada. O resultado de hoje foi sensacional. A gente tem tido a bênção de Deus, a felicidade de ver que, a cada leilão, a gente tem nossas expectativas superadas. Em todos os leilões que nós fizemos até aqui, foram quatro semanas em seguida de leilão, como a Camila colocou. Estou cliente da Bolsa já. Eu já chego aqui e recebo a pulseira do Open Bar. Então, pessoal, toda semana estou aqui. E é bom que, todas as vezes que eu venho aqui, eu ganho um martelinho. Então, a minha sala está ficando cheia de martelinho. Isso é legal para caramba. Porque, observe, desde que o PPI começou, e eu estava no PPI lá atrás, são 147 leilões de concessão. É coisa para caramba. Então, superou muita expectativa, quase meio bilhão de outorga. Observe, outro dia estava... Acho que foi hoje, ontem. Governo vai leloar áreas portuárias. Lance mínimo é R$ 1,00. Sim, é R$ 1,00, porque a gente tem por objetivo promover o investimento. Então, o nosso foco é logística. O nosso foco é trazer investimento, é diminuir o custo do Brasil. Então, se eu parar para pensar, R$ 1,00 por terminal, nossa expectativa de arrecadação era de R$ 6,00. E a gente está saindo daqui com quase meio bilhão. Pô, bom para caramba. Somando com os outros 219 do leilão passado, são mais de R$ 600,00, R$ 600,00 e tanto, quase R$ 700,00, em leilões de terminais portuários. E, se a gente olhar para trás, ver o histórico, nós passamos bastante tempo sem fazer leilões de terminais portuários. E agora a gente entrou no modo linha de montagem, linha de produção, é um leilão atrás do outro. Termina de fazer um leilão, já está estruturando o próximo, já está publicando o edital. Então, isso vai impulsionar o setor portuário. Tanta gente falava, o setor portuário brasileiro é ineficiente, não tem competição, não sei o quê, não tem investimento. Então, a gente está dinamizando isso, está trazendo o investimento para a área de portos. Isso vai ter reflexo na logística, sem sombra de dúvida. Cada um aqui, cada empresa que participou e que venceu, tem o seu plano de negócio, tem a sua estratégia. Isso equilibra preço, isso vai ter um reflexo, com certeza, na cabotagem. Isso impulsiona outras atividades econômicas. E é isso, a gente tem que botar o nosso tijolinho, dar a nossa contribuição na recuperação econômica do país. Eu acho que o Ministério da Administratura está fazendo isso, está tentando ajudar a melhorar a logística, a diminuir o custo do Brasil e contribuir com o desenvolvimento econômico. Só me permitir, ministro, complementar também a avaliação do leilão. O leilão que fizemos hoje tem um resultado excepcional. E vou dizer alguns motivos que nos levam a essa conclusão. O primeiro deles é a outorga. Nós estamos falando de meio bi, de outorga paga na cabeça, nos primeiros anos desses contratos. Mas nós temos também valores de arrendamento que são pagos ao longo da vida do contrato. Se a gente fizer um somatório desses valores, a valor presente, nós estamos falando também em algo na casa de meio bilhão de reais. Então, além da questão que foi colocada pelo ministro, com relação ao BID de um real e o questionamento, se isso não seria entregar áreas de graça para a exploração da iniciativa privada, há que se lembrar, primeira coisa, que nós temos valores que são pagos mensalmente pelo uso desse ativo público que é disponibilizado à iniciativa privada. O segundo motivo é, e talvez o mais importante, até mais do que o valor de outorga, é a realização dos investimentos que são obrigatórios, mínimos obrigatórios nessas áreas. Nós estamos falando de 430 milhões de reais de investimento numa região que é carente de investimentos e que depende fortemente dessa logística de distribuição via transporte aquaviário. Belém do Pará, muitas vezes, a região do Pará, não tem plano B do ponto de vista de distribuição de combustíveis. Mas não é só isso. Esses terminais atendem também à distribuição de combustíveis que vai atender à produção de grãos no centro-oeste brasileiro. Então, você tem aí um efeito em cadeia do ponto de vista da logística de distribuição que é muito maior. Outra coisa que nos deixa muito felizes é a competição que nós tivemos. Nós tivemos oito empresas ou consórcio de empresas nesse leilão. E conseguimos atrair, além das distribuidoras que já estão marcando presença nos nossos leilões e com lances ousados, com participação ousada nesses leilões, nós conseguimos atrair operadores logísticos. E tivemos aí concorrência, tivemos só na área de Vila do Conde, que foi uma aposta do governo, porque hoje a distribuição é muito concentrada no porto de Belém. Em Vila do Conde, nós tivemos três competidores e um lance ousado, muito ousado. 180 milhões de reais para a operação em Vila do Conde, com investimentos de mais de 100 milhões de reais em infraestrutura que vai atender a operação para qualquer interessado que queira movimentar cargas por Vila do Conde. Então, a expectativa é que tenhamos aí um hub de distribuição de combustíveis em Vila do Conde. Outra questão que é muito importante, nós estamos falando de quatro contratos que tínhamos em Belém e em status, em condição de precariedade contratual. Então, agora nós temos contratos de longo prazo, de 15, de 20, de 25 anos, que permitem a realização dos investimentos, que trazem segurança jurídica. Então, isso é marcante para o setor que ficou muito tempo sem licitar terminais e que agora a gente tem uma configuração diferente, uma cara diferente para o setor portuário. Esse leilão coroa um ciclo de leilões realizados no âmbito do programa de parceria de investimentos. Foram 22 leilões portuários. Nós estamos falando dentro da carteira do PPI, não só de leilões, nós estamos falando de também tivemos assinatura de aditivos, de contrato, renegociações, prorrogações antecipadas. Mas só no âmbito dos leilões realizados foram 22 leilões. É um grande número de leilões. A gente fez uma estimativa dos leilões que foram realizados antes da mudança do marco regulatório, nos 10 últimos anos, antes de 2013, quando tivemos a mudança do marco. Foram feitos algo em torno de 17, 18 leilões. Então, só nesses últimos dois anos, 2016, últimos dois, três anos, nós fizemos 22 leilões. Então, isso também é bastante significativo. E corou, então, esse ciclo que dependeu de uma articulação muito grande entre os órgãos, um trabalho conjunto, uma equipe que tem se esforçado, tem feito um esforço acima da média para entregar aquilo que a sociedade nos exige, que a economia pede num processo de retomada de crescimento. Então, por todos esses motivos, a gente fica realmente muito satisfeito com o resultado de hoje. Boa tarde a todos. Queria só complementar, colocou o secretário Piloni, de como esse processo recebeu a contribuição do setor. Sindicatos foram consultados, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, o modelo inicialmente previsto de transferência à Vila do Conde acabou sendo revisitado. Ou seja, foi dada uma marcha ré e com dignidade para entender que Miramar e Vila do Conde não eram excludentes. Mas, sobretudo, a questão, a preocupação com o abastecimento, a preocupação de virarmos aí PIBs positivos e quanto esse setor é alavancado em relação a PIBs positivos. Então, uma preocupação tanto da área da ANP de abastecimento quanto do próprio governo da ANTAC, de prover essa importante infraestrutura que consolida a Miramar como um cluster, importante para derivados de petróleo e gás, mas também abre a janela para a Vila do Conde como alternativa, para receber navios maiores, para receber, de repente, longo curso. E, como o ministro colocou muito bem, isso não é um leilão de terminal portuário, isso alavanca a cabotagem. Esse é um setor, repito, muito sensível. Se nós não respondermos com qualidade, essa carga vai para o rodoviário, é tudo que não se deseja nesse momento. Nós queremos exatamente aliviar o rodoviário ou deixar o transporte rodoviário com trechos mais eficientes, mais racionais, deixando no aquaviário e no ferroviário trechos maiores, diminuindo o custo do Brasil, diminuindo o frete, enfim, tornando o combustível na bomba de gasolina com preços mais acessíveis. Eu acho que isso é o que a gente acaba entregando para a sociedade. Isso também coroa, eu acho, o modelo regulatório do setor. A gente vê, como o ministro falou, poderiam ser R$ 6,00 de BID, mas foram quase meio bilhão. Por quê? Porque o setor acredita nas pessoas que estão conduzindo o processo, acredita no modelo de exploração, no modelo de contrato, onde a matriz de risco está claramente definida, onde as responsabilidades estão claramente definidas, onde há um horizonte contratual que dá a perspectiva, que dá o horizonte de que o retorno vai ser adequadamente remunerado ao capital investido. Eu acho que são essas questões. E a gente não pode deixar de citar aqui que é o gosto do dever cumprido. Eu lembro que essa audiência pública começou, ministro, em 2013, quando nós fizemos o Bloco 1, dentro de uma outra modelagem, dentro de uma outra proposta. E aqui eu queria realmente saudar a equipe toda que cuidou disso, do Ministério da Infraestrutura, da EPL, a AGU, do Tribunal de Contas, da ANTAC, enfim, a própria ANP, que ajudou muito. Então, eu acho que isso, essa interação, não sei se citei a EPL, não posso esquecer, mas, enfim, Jorge, é muito importante esse trabalho conjunto. É um tijolinho de cada um, que constrói esse edifício. E, de novo, em parceria com a iniciativa privada, hoje, o nosso sistema, a nossa posição hoje financeira de governo não permite que esses investimentos sejam feitos pelo Estado. Daí a importância, nós não temos outro caminho, se não uma parceria público-privada, trazer esses investimentos privados. E a nossa missão é essa, é dar segurança jurídica, é dar estabilidade regulatória. Vamos cobrar, sim, de vocês nas fiscalizações, eficiência, serviço adequado, mas queremos, sim, que tenham contratos bons, contratos que permitam horizontes justos, que permitam os investimentos. Thais Irata, da Folha de São Paulo. Eu queria perguntar para o diretor da Ultra, queria até pedir para o senhor repetir seu nome, se possível, para a gente anotar melhor. E queria perguntar sobre esse lance, ousado, que vocês deram. Queria saber o que esse ativo representa para vocês, em termos de portfólio. Queria que você falasse um pouco da importância, do motivo de dar esse bid alto. E também queria aproveitar para perguntar para o Ministério sobre aquela história de fusão de agências, da ANTAC, da NTT. Queria saber em que pé está isso. Obrigada. Bom, meu nome é Elano Gomes, eu sou diretor de negócios da Ultra Cargo, e nós fomos o vencedor da VDC12. Bom, a outorga, ela foi adequada ao nosso business plan. E por que nós demos esse valor? Por quê? Primeiro, a Ultra Cargo, ela é a maior empresa independente de terminais de grandes líquidos do Brasil. Nós estamos presentes em seis importantes portos do Brasil, na região Nordeste, Sudeste e Sul do país. Vila do Conde, ele é um porto estratégico, de posição estratégica. Ele tem capacidade de receber grandes navios e, consequentemente, atende a demanda de combustível para a região Norte. E tudo isso está dentro da estratégia de crescimento de nossa companhia. Então, é um valor adequado para o nosso business plan e, dado essas questões, que a gente colocou esta outorga, que é o que a gente acreditava que seríamos vencedores. a questão de fusão de agências. A fusão de agências, a ideia surgiu em um resgate histórico. Na verdade, se você pegar a lei que criou as agências reguladoras, a NTT e a ANTAC, a 10233 de 2001, essa lei passou dois anos sendo tramitando no Congresso. Ela entrou em 1999. E o projeto que entrou em 1999 prevê uma agência única. E a gente começou a fazer a seguinte reflexão. Será que há ganho para a regulação se houver uma fusão das agências? Se a gente transformar essa agência em uma agência de transportes, como foi no passado, será que a gente vai conseguir enxergar o transporte numa perspectiva multimodal? Será que isso vai trazer simplificação da regulação? Será que a gente consegue, no primeiro momento, trazer aquilo que está já tramitando em termos de lei das agências para dentro? e criando, então, uma estrutura mais forte, mais independente, com bons critérios de seleção de diretores? Enfim, e a grande questão é que essa reflexão tem que ser estendida, isso tem que ser muito debatido com a sociedade, com o mercado, com os servidores, com as próprias agências. E é o que a gente está fazendo. Estamos debatendo, a gente não tem pressa, as agências estão procurando dar as suas respostas. A ANTAC deu excelente resposta há duas semanas, está dando uma excelente resposta hoje, está dando, está respondendo à altura os desafios dela. Então, a gente vai procurar fazer o que é melhor para a regulação. Se esse for o melhor caminho, nós vamos fazer. Se não for o melhor caminho, a gente dá o passo atrás. Não há pressa nenhuma com relação a isso. A nossa preocupação, nesse momento, é deixar legado. A gente tem que ver se esse é o melhor caminho ou é o melhor legado. Então, isso vai ser extremamente debatido com a sociedade, primeiro, com o mercado, para ver se há esse conforto, se a gente está na direção certa. Se for, a gente dá o segundo passo, que é mandar um projeto de lei para o Congresso, para o Congresso também entrar nessa discussão. Não tenho essa clareza, então, também não tenho pressa. A ideia é verificar o que é melhor para o país em termos de regulação. O fato é, nós precisamos de uma regulação forte. É fundamental, porque fazer leilão de ativo, o business não é basicamente o ativo, o que a gente está vendendo é a credibilidade. E a credibilidade vai vir se nós tivermos fortaleza na regulação, se a gente tiver uma regulação atuante, uma regulação que funcione. E é esse o nosso objetivo. E eu tenho certeza que todos estão firmes nesse objetivo. E é por isso que essas questões, elas têm que ser muito refletidas, muito debatidas. Então, e é o que nós estamos fazendo. Estamos debatendo, colhendo subsistos, conversando com o mercado, percebendo as preocupações, que sempre tem a preocupação que os setores apresentam de um setor ser engolido pelo outro. Enfim, o que também tem as medidas protetivas, tem como se tratar, se equacionar essas questões. Mas, enfim, não é um big deal, não é uma grande questão. O que a gente precisa é ter regulação funcionando. Então, esse é o objetivo. Então, a gente vai conduzir essa discussão da melhor forma possível. e, se não for melhor também, não faremos. Só queria checar, ministro, quando o senhor falou sobre os editais, os editais não, estudos que vão para a praça em maio, eu queria saber exatamente o que vai e, assim, exatamente o que a gente pode esperar de leilão ainda neste ano, considerando todos os prazos que ainda tem que rodar de consultas. o que, veja, algumas consultas é que vão sair em maio, o que a gente tem mais perto de publicar edital é o edital da BR-364-365, o edital do porto de Suap, do terminal de contêineres, o edital de Santos, o edital de Paranaguá. Então, isso é o que está mais próximo de sair este ano. Além disso, o que eu imagino que deve ter tramitação relativamente rápida no TCU, em função das discussões que já vêm acontecendo e por estar com modelos que já passaram, inclusive, pela consulta pública, a Ferrovia de Integração Oeste e Leste e a Ferrogrão. As outras, quer dizer, BR-153-Guaia-Estocantins, 163-230-Pará, 381-Minas, 101-Santa Catarina, 470-Santa Catarina, eu acredito, e o leilão dos 22 aeroportos, são coisas para ocorrer no ano que vem, provavelmente no primeiro semestre. E a gente deve ter... E aí tem um pacote de outras licitações que estão sendo estruturadas, por exemplo, aquilo que está começando agora no BNDES, os 5.700 km, etc., que vão ficar mais para o final do ano que vem. Deve entrar para o ano que vem também a nova licitação da Nova Dutra, da Rio Teresópolis, incorporando o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, mais um pedaço da 116 Minas, a nova licitação da Rio Petrópolis, da BR-040, do Rio de Janeiro. é o que nós temos aí para este ano e para o ano que vem. Se me permita, só, ministro, dar um pouquinho mais de detalhe com relação aos lançamentos do setor portuário. Então, nós estamos falando de três editais que publicaremos agora essa semana. A Antac já está com isso já em dias de publicação. São dois terminais em Santos, o terminal de fertilizantes de sal, uma republicação que faremos, e um terminal de granéis líquidos, locacionado para combustíveis e para químicos. Então, são dois em Santos e um em Paranaguá, que é um terminal de celulose, que também republicaremos. Isso, na nossa previsão, significa leilão ainda no mês de agosto. Nós temos o terminal de swap com a previsão de ainda esse mês termos o resultado das análises do tribunal prévias à publicação de edital, o que nos leva a crer que tranquilamente vamos conseguir publicar edital no primeiro semestre desse ano, ainda com leilão realizado no segundo semestre. Além disso, nós temos estudos em estágio de conclusão, provavelmente ainda nesse mês de abril. Dois ou três terminais no porto de Itaqui, para granéis líquidos também, que devemos ter publicação digital talvez no final do segundo semestre, dado que antes da publicação ainda temos fase de consulta pública, de consulta ao Tribunal de Contas da União. Estamos já estudando também terminais em Santos, dentre eles o terminal hoje operado pela Libra, que já iniciamos o estudo já há algum tempo, tendo em vista que nesse cenário de incerteza a gente não pode ficar sem plano B e temos lá um edital em elaboração para a licitação em caso de não haver um bom andamento com relação ao contrato existente. Por último e não menos importante, nós temos em andamento um processo de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo, em que a previsão é que me corrijam a equipe, mas a abertura de propostas das consultorias que vão trabalhar conosco na modelagem, na estruturação, está programada para ainda essa semana, próxima semana. Então, a gente abre os envelopes para a contratação das consultorias e isso faz com que tenhamos a perspectiva de, no mês de abril, início de maio, mais tardar, a gente já tenha reuniões de kick-off para esse trabalho. Além disso, a gente já anuncia, devemos formular para a próxima semana, a gente já tem procura de governos estaduais para que a gente inclua dentro desse pacote de desestatizações, talvez mais um ou dois exercícios de desestatização, sem falar na Companhia Docas do Estado do Espírito Santo, de São Paulo, está aqui o presidente que não me deixa mentir, já tem anunciado isso, doutor Técio, que já tem estudado um processo de concessão dos serviços da administração portuária hoje lá em Santos, dentre eles a gestão de canal de acesso e outros serviços que o porto tem hoje, é um serviço prestado pela autoridade portuária pública, mas que há essa vontade e esse trabalho já em execução para que se transfira alguns desses serviços para a iniciativa privada. Isso não significa nem privatização, nem um processo de desestatização da empresa Codesp ainda. Nós estamos estudando que serviços podem ser transferidos à iniciativa privada, de modo, obviamente, com o único viés de trazer mais eficiência para a gestão, mais flexibilidade, um resultado que hoje um porto como o Porto de Santos, por exemplo, e temos vários outros exemplos no setor, precisam para fazer frente a um crescimento da economia, para fazer frente a uma competição com terminais de uso privado que estão a poucos metros das autoridades portuárias públicas. Então, acho que temos bastante projetos, estamos muito animados, trabalhando de forma bem enérgica para que a gente tenha entregas que o setor nos pede. de uma competência e uma competência de uma competência que estarei de uma competência e a gente que a gente pode manter